Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou a sua vez de dividir, crescer e aprender. Quando uma pessoa entra em sua vida para uma vida inteira, te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. E a amizade é assim, é sentir o carinho, é ouvir o chamado, é saber o momento de ficar calado. A amizade é somar alegrias, dividir tristezas. É respeitar o espaço, silenciar o segredo. É a certeza da mão estendida, a cumplicidade que não se espera, apenas vive. A amizade é a certeza da mão. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí